Estamos de volta e se você chegou agora, no primeiro bloco fizemos um brigadeiro frio de três leites. Leite em pó, leite condensado e leite de coco. E aqui estão eles prontíssimos. Nós vamos dar aquele toque de cravinho bem no centro, ó. Lembra muito a minha infância, eu não sei a sua aí. E que lindo que fica. Além de perfumado, eu já vou acomodá-los aqui nessa peça e vamos para a nossa próxima receita, que é o brigadeiro quente, só que de caramelo. Agora vamos aqui direto para a panela. Esse, como é de caramelo, nós vamos fazer o açúcar primeiro. Esperar o açúcar derreter. Muito cuidado para não queimar. Fica bem atento. Enquanto o nosso açúcar aqui começa a derreter, só que muita atenção. Fogo médio é de 5 a 7 minutinhos. Cuidado para não queimar, porque senão ele amarga esse brigadeiro que é incrível. Enquanto ele vai chegando aqui no ponto, eu falo para você da Bibiane, gente. Que dá sempre aquele toque final nos meus looks. E você também que quer arrasar, convida a conhecer. Tanto o showroom, que é incrível, quanto ela nas redes sociais. E também, se quiser aquele atendimento personalizado, é só chamar pelo WhatsApp. Porque lá você vai encontrar peças lindíssimas, tanto para o dia a dia, quanto para aquela ocasião especial. Então, vá de Bibiane. Gente, esse é o ponto do caramelo. Então, nesse momento, eu vou adicionar a manteiga, que vai dar um brilhozinho. E o leite condensado. Não se assuste, não fique preocupada que é assim mesmo, tá? O processo é esse. E continue mexendo, que agora é igual o ponto normal do brigadeiro tradicional que você já faz aí. Então, é só misturando. Até esse açúcar ir derretendo. E formando o nosso brigadeiro de caramelo. Gente, tá vendo como vai derretendo? O açúcar, ele vai dando aquela cor tão especial de caramelo. E aqui, nós vamos até chegar àquele ponto do brigadeiro tradicional. Onde você vai passar a colher. Vai pegar assim, ó. A hora que você arrastar, não pode unir os caminhos. Tem que ficar uma faixinha bem densa, tá? Então, aqui é rapidinho. Receita fácil essa, hein? Três ingredientes e um super brigadeiro. Aquele ingrediente que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Já pode fazer pra sobremesa de hoje. Pronto. Já desliguei. Olha como ele solta todinho do fundo da panela. Isso aqui também. Uma cobertura de bolo. Ou até naquela torta. Fica maravilhosa. Olha isso. Agora é o processo de qualquer outro brigadeiro, né? Esperar ele esfriar. Essa é a parte ruim de fazer brigadeiro. Porque é uma tentação ficar olhando pra essa delícia. Mas eu procuro assim, sempre espalhar num prato e deixar ele descansando até ele chegar na temperatura ambiente. Mas se tiver com aquela pressa, corre! Voa pro freezer por uns 10 minutinhos e você já pode experimentar essa delícia. Que pode ser até de colher. Então eu vou levar pra geladeira e já vou pegar um outro que eu já fiz antes pra vocês sentirem a textura dessa massa, gente. Ela fria. Vamos lá? Olha a textura, gente. Aqui vocês viram que eu não abandonei nunca, né? Meu bolzinho com água. Que ele vai ajudar a deslizar também. E a moldar. Então, chega de manteiga ou de margarina pra moldar os brigadeiros. Aqui, esse vamos fazer uma coisa diferente. Vou pegar o açúcar mascavo. Vamos dar empanada nele assim, ó. Pra ficar diferente. Essa é só uma ideia, tá? E mãos à obra! Chegou aquela hora que é a melhor do programa, né, gente? Vamos experimentar? Vou começar por esse frio de três leites. Hum! Hum! Olha que massa! Hum! Agora vamos para o de caramelo, gente. Eu ainda fiz uma graça daquele toque de alicrim e polvilhei ainda com cacau em pó. Olha que linda a apresentação. Pra você receber aí na sua casa e arrasar. Vamos experimentar? Hum! Mais um programa chegando ao final. Mas você aí não fique triste, não. Se perdeu alguma dica, o passo a passo da receita, corra no nosso site ou até mesmo direto no YouTube. Que lá tem tudo pra você. E ainda mais, né, gente? Baixe o aplicativo agora da TV Sol Comunidade. Que lá você fica por dentro do Cozinha com Salto Alto e de toda a sua programação. Antes de me despedir, quero aproveitar e mandar aquele beijo doce pro Glow e toda a sua equipe que cuida sempre do meu cabelo e do meu make. Que, ó, eu vou ficando por aqui com esse carro ao céu aqui repleto de brigadeiro. Mas te espero na próxima semana. É logo após o JTV com mais um programa de receitas fáceis e deliciosas só pra você. Beijo! Tchau! Tchau! Cozinha com Salto Alto Oferecimento Bela Mesa Tchau! Tchau!